E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Luísa Vi na área. E hoje, galera, é o seguinte, eu vou mostrar a minha casa. Galera, se inscreve no meu canal, tá bom? Ative o sininho. E agora, aqui ó, aqui onde eu botei aqui, a minha mãe botou aqui. Ela estava lá no quarto da minha mãe e ela tirou. Mas tudo bem, aqui são as canecas da minha mãe, aqui ó. Aqui são as canecas, aqui é o meu quadro, eu andando de cavalo quando eu era lindo. Aqui, galera, é uma cozinha, olha ó, aqui é uma cozinha, ali tem lá fora. Ah, galera, aqui, aí o que é o pior? Aqui ó, aqui é o meu quarto. Aqui é o meu quarto, onde eu gravo o vídeo. E gente, esse é o meu sapinho, bota azar. E aí galera? Mas enfim, e aí o último é o quarto da minha mãe. Pois é, galera, mas tudo bem. Tchau e fui.